Toda vez que a escola de samba de roda batuca na rua, Maria vem sambar. Na sandália de prata cativa sacode e levanta a poeira. Tá bonita, Angelica. 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 Oh, 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 oh Um dia desses me mando pra lua Com ela vou brincar Papá com pá com pá Um dia desses me mando com a rosa Mas o do coração me varro da razão Um dia desses me mudo para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval, floresce o tropical Mariazinha do Curuzu Todo momento penso em tu Quando tem água nesse deserto Seu cabelo lança a mão da garotinha Tá bonita, Angélica 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 Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Tá bonita